A 30 anos, a máquina de escrever era a única ferramenta de trabalho no TRE Tocantins. Na época, não havia computadores e os dois primeiros chegaram em 1993, cedidos pela Prefeitura de Palmas. Em 1996, a urna eletrônica é utilizada pela primeira vez e em 2017, o TRE Tocantins conclui o projeto de cadastramento biométrico. No Tocantins, 100% do eleitorado vota pela identificação digital. O título de eleitor em papel, aos poucos, é substituído por dispositivos web. E nas eleições de 2018, a grande novidade foi o e-título. Em 2014, a gestão de documentos e a comunicação via ofícios, memorandos e despachos em papel é substituída pelo Sistema Eletrônico de Informação, o SEI. É mais agilidade e eficiência. E as inovações são constantes. Uma delas é a instalação desta central de monitoramento com tecnologia VideoWall. Daqui, a administração acompanha as eleições e os principais projetos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral. Esse modelo de modernidade, esse modelo de inovação, ele faz parte do espírito do TRE Tocantins. E isso tanto ocorreu nesses 30 anos, como vem ocorrendo gradativamente para a absorção de novas tecnologias. Atualmente, o TRE Tocantins é referência em tecnologia para todo o país. Resultado de muito trabalho e aprimoramento contínuo. Música 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 Música